A gente continua falando de saúde, agora de uma outra parte aí da saúde. Muitas pessoas que trabalham expostas a muito barulho, reclamam que no final do dia fica aquele zumbido no ouvido. Outras já não conseguem escutar algum barulho, algum som mais baixo. Todo mundo pede que no meio da conversa, ah, fala um pouquinho mais alto. Tem gente que está enfrentando esse problema, né? Nós estamos falando de problemas para escutar. Veja só a reportagem. É muito barulho. O carro que acelera, a buzina, os fones de ouvido. O barulho alto passa a ser tão comum que praticamente nos acostumamos com ele. O Ajásio é dono desta loja, que fica em frente a um cruzamento bem movimentado. É o dia todo assim, com muito barulho. Do ventilador, dos carros. Me incomoda muito. É barulho de carro, moto, buzina. O barulho não para. É muito estressante o barulho. No final do dia, ele sente os efeitos dessa exposição aos ruídos, que fazem parte da rotina dele. Às vezes dá aquele zumbido lá no fundo, sabe? A gente percebe que tem algo errado, certo? A gente fica cheia, às vezes a gente deita para dormir e até que a gente recompõe, fica aquele zumbido. Mais de 10 milhões de brasileiros têm algum tipo de problema auditivo. Entendeu? Pois é. É assim que muitas pessoas se sentem. E como elas pedem, eu vou repetir. Segundo o Ministério da Saúde, mais de 10 milhões de brasileiros têm algum tipo de problema auditivo. E esses problemas têm começado cada vez mais cedo. Foi o que aconteceu com a Marina. Aos 49 anos, a professora percebeu que não estava conseguindo ouvir as pessoas. Ela procurou um médico e agora tenta descobrir as causas dessa perda auditiva. Poderia tanto ser esse fator genético, já ser propensa a desenvolver essa surdez, ou poderia ser esse fator em função de um desgaste mesmo físico. Trabalhei por 14 anos à beira de uma rodovia aqui da cidade, muito movimentada. E isso é lógico, é um fator que pode ter influenciado sim. O mesmo aconteceu com a Sônia. Ela também é professora. Foi praticando um esporte que ela percebeu que não conseguia ouvir bem as instruções do treinador. Quando o professor estava do outro lado da quadra, do lado oposto ao meu, e ele dava as instruções, eu ouvia o som, mas não conseguia interpretar o que ele falava, não conseguia entender o que ele falava. A Sônia vai precisar usar um aparelho para ouvir melhor. Resolvi fazer uma audiometria e detectou-se que realmente eu tenho uma perda de leve a moderado. nos dois ouvidos. Essa perda já pede o uso do aparelho. Assim como a Marina, a Sônia acha que a exposição ao barulho pode ter sido um dos motivos que levaram à perda de audição. Ele disse que pode ser genético, fator genético. Pode ter sido na juventude. Eu usei muito fone de ouvido, eu tinha um som e usava muito fone de ouvido. Pode ter sido também da minha profissão, por eu ser professora de educação física, já dei aula em academia com som muito alto. Então, pode ter sido por diversos fatores e assim, a gente está tentando identificar a causa disso. Bom, a gente sabe que o problema está acontecendo, as pessoas estão reclamando. Você de casa sabia que as pessoas demoram de 4 a 5 anos para aceitar a perda da audição e procurar ajuda, começar um tratamento? Pois é, esse tempo pode agravar mais o problema. É o que a gente vai conversar agora com o médico otorrinolaringologista Ricardo Maurício. Otorrinolaringologista Ricardo Maurício. Bom dia, obrigada pela presença aqui com a gente, doutor. Bom dia a todos. Eu que agradeço a oportunidade de estar com vocês e poder contribuir de alguma forma para esclarecer a população. Então, é verdade que as pessoas estão demorando muito. O que acontece? Demoram a perceber? Demoram a aceitar? Ou às vezes é a mudança de comportamento que precisa acontecer para o primeiro sinal tomar providência? As pesquisas americanas mostram que o indivíduo demora de 4 a 5 anos para aceitar a perda de audição. Porque existe um preconceito muito grande em relação a esse tipo de perda. Porque geralmente a solução para esse tipo de perda passa por um uso de um aparelho de audição. E o aparelho de audição há um preconceito de que isso poderia estar ligando isso à idade. Então, ou seja, aparelho de audição é coisa para velho e é coisa para surdo. É totalmente errado. Por quê? Eu uso óculos e não sou cego. Então, quer dizer que o óculos não é para cego? Não. O óculos é para deficiente auditivo, é visual. Então, o aparelho de audição, hoje, é para perdas auditivas desde leve, moderadas até graves. É preciso desmistificar isso, então. Nós estamos falando de preconceito. Justamente. Então, a primeira coisa, quebrar o paradigma. Paradigma. Então, se nós estamos fazendo o diagnóstico de perda de audição a partir, até os 6 meses de idade, o protocolo hoje é que a criança nasça e faça já o seu teste da orelhinha. Isso foi uma conquista, né? Foi uma conquista que nós conseguimos aí, há vários anos atrás, colocando, inclusive, uma lei municipal. A gente teve a participação junto com alguns vereadores. Então, se você faz o diagnóstico até os 6 meses de idade, você tem que dar uma solução auditiva até um ano de idade, porque é justamente a janela de oportunidades. Quanto mais cedo se resolve, melhor. Então, com isso acontece o quê? As crianças passaram a usar aparelho de audição, porque a gente começou a fazer um diagnóstico precoce. Inclusive, as empresas de aparelho de audição colocam cores no aparelho, para que elas fiquem fashion, né? Fica divertido, tem toda a preocupação com o visual, com o look. Então, ao invés de elas ficarem assim, estigmatizadas, elas ficam invejadas. Puxa, que coisa bacana que você colocou no ouvido e tal, né? Então, quando você transfere isso para o adulto, por que as pessoas tinham esse preconceito? Porque antigamente o aparelho de audição era analógico. O que é um aparelho de audição analógico? É um aparelho de audição com pouco recurso. Então, o único recurso que você tinha era aumentar o volume. Hoje, não. Hoje, o aparelho de audição é digital. Ele trabalha definição também, posso dizer assim? É, então, como o aparelho de audição é digital, é um software. Onde você trabalha ponto a ponto. É como se você pegasse uma roupa sob medida e falasse, um problema meu aqui está aqui na gola. Ou está na manga. Na manga. Então, o que significa isso? Doutor Ricardo Maurício, eu estou tendo um problema pontual quando eu estou conversando com a minha esposa no carro. A gente vai lá no aparelho analógico digital e regula a faixa de conversa no carro. Eu estou tendo um problema quando eu estou num restaurante com muito eco. Você vai lá na faixa de eco e regula aquela faixa. Então, você consegue pontualmente ir customizando e acertando o aparelho para aquele indivíduo. Esse ajuste faz diferença na qualidade de vida da pessoa. Faz diferença. Então, a partir daí, você se sente o quê? E você tem que lembrar o seguinte. O indivíduo acha que colocar um aparelho de audição é como se colocasse um óculos. Você pôs o óculos, aquele é estático, e acabou. Você sai andando bem. Se o óculos for tipo multifocal, você demora assim um pouquinho para adaptar, mas depois é normal. Mas o aparelho de audição, não. Como ele é uma coisa customizada, às vezes demora um mês para você chegar no ponto. Não, agora está para mim. Entendeu? Em função da minha atividade social. Então, você colocando o indivíduo, você tirando esse paradigma, tirando esse preconceito, o que acontece? Ele tem que começar a tomar providências a partir do que ele... Mudar o comportamento. Mudar o comportamento. Então, tomar providência, pedir ajuda. E está chegando aqui agora a perguntinha para a gente, porque o pessoal participa sempre dos nossos temas, né, doutor Ricardo Maurício. E tem uma mamãe, viu? Olha aqui, ó. Ela é moradora do bairro Santa Maria. Eu li a perguntinha dela aqui, enquanto você estava explanando. E ela diz o seguinte, que o filho dela tem 4 anos e está pedindo para aumentar demais o volume da TV. Como a gente acompanhou na reportagem do nosso colega, tem gente que, exposta a esse barulho, às vezes gera um outro problema. Nervosismo, danos, né, audição. No caso dela, ela está preocupada com isso, porque a criança sempre pede para aumentar esse volume. Tem que preocupar mesmo? Tem que procurar ajuda? Tem que preocupar muito, porque a criança tem um problema que se chama perda de audição silenciosa, ou titicelosa. Ou seja, é a presença de líquido no ouvido médio. Essa é a perda mais importante na criança. E o único sintoma que ela tem é a distração. Então, a criança, pô, eu estou chafando você várias vezes e você não me responde. Ou eu preciso aumentar a televisão a todo momento. E isso é muito importante, porque a criança vai perder o quê? Ela vai perder conhecimento, vai perder vocabulário e vai haver um prejuízo na escolaridade. Então, criança distraída é igual a avaliação auditiva e avaliação com o pediatra ou com o otorrento. Sem deixar passar tempo demais, né, doutor? É. Bom, tem uma telespectadora de Araxá, ela não colocou o nome aqui, tem que investigar aqui. Ela está dizendo que a irmã não consegue ouvir bem pelo ouvido direito e que está saindo um líquido desse ouvido. Tem que investigar rápido, doutor. Está saindo o quê? Um líquido do ouvido. Bom, a perda de audição, a gente tem que lembrar o seguinte, 20% das crianças tem o que a gente chama de otite média de repetição, ou seja, infecções de repetição. São acima de três infecções por ano. Então, três infecções em seis meses ou quatro infecções por ano é otite média de repetição. E isso vai provocando uma deterioração do ouvido. Então, tem que se tomar providência desde a infância, porque vai haver lesões no ouvido médio. Principalmente destruição do timbro ou alteração dos ossículos. Então, se você começa a tomar, a fazer uma prevenção desde a fase da infância, você tenta evitar essas complicações. Então, 2% vai complicar, independente do que você faça. Agora, essa paciente, por exemplo, que tem uma perda de audição unilateral com drenagem de secreção, provavelmente com essas infecções, ela teve uma destruição do timbro. Infecção pode levar a perda de audição? Pode levar a perda de audição. Então, você tem que fazer o quê? Uma cirurgia reparadora. Importante procurar ajuda. Tem uma outra telespectadora, que é a Ana, ela é do bairro Planalto. Obrigada, viu, Ana, pela participação. Ela está dizendo que a criança dela conversa muito alto. Isso pode ser sinal de problema auditivo? Se a criança conversa muito alto, pode ser, sem dúvida nenhuma. A primeira coisa que eu tenho que fazer é avaliar a qualidade auditiva. Esse exame que está mais acessível hoje, como a gente fala, né, doutor? Não tem justificativa para demorar, né? Sem dúvida. Tá certo. Tem uma moça aqui, a Iraíros, ela está dizendo que trabalhou 11 anos com barulho de máquinas, operadora de máquinas, numa indústria, que agora ela não tem prazer nem ouvir música, porque ela sente um incômodo, ela sente uma pressão na cabeça, faz... tem relação, né, doutor? A perda de audição induzida por ruído, que é a PAIR, ela é muito importante, porque os níveis sonoros acima de 85 decibéis, eles são lesivos. Então, é muito importante que você trabalhe em lugar de ruído, você quantificar o nível de ruído que tem no ambiente, para que a partir daí você possa tomar as medidas cabíveis de proteção, quer seja um protetor auricular, que a maioria das empresas usam, ou mesmo um abafador. Uma dúvida, assim, frequente para quem usa muito fone de ouvido, o senhor já deve ter sido abordado várias vezes com essa questão, né, doutor Ricardo? O fone de ouvido com a música, ou aquele trabalhador que precisa usar, como que ele deve trabalhar a prevenção para que ele não tenha um dano? Porque, às vezes, aquele uso diário, contínuo, pode levar a algum tipo de prejuízo? Sem dúvida que pode levar. O fone de ouvido com música, mesmo para ginástica, qualquer que seja a atividade, ele pode chegar, aqueles aparelhinhos podem chegar a 120 decibéis. 120 decibéis é mais ou menos o ruído de uma turbina de avião. A causa mais frequente de perda de audição no adulto jovem, nos Estados Unidos, é justamente esses aparelhos auditivos que você usa a música. Para a diversão aí, tá assim... Então, o que tem que fazer é o seguinte, é observar a fadiga auditiva. O que é fadiga auditiva? Você tem que observar se o ouvido, após você escutar aquela música, se ele está ficando com a pílula, ficando meio abafado. Você viu quando você sai, assim, de um som, de um show de música, você começa a escutar, às vezes, um zumbido temporário, ou há uma alteração da sua audição, você fala, opa, o meu ouvido não é tão sensível. E o mais importante é fazer avaliação auditiva anual ou semestral naquelas pessoas submetidas a ruído. Anual. Olha, gente, vamos anotar aí a questão do cuidado, a responsabilidade da gente com o nosso corpo. E não adianta, né, doutor, a gente ouvir as informações, a gente ter o conhecimento. Isso precisa entrar nas pessoas e virar comportamento, virar mudança de hábito. Isso. Agora, o importante em relação a isso é justamente o seguinte, porque essas perdas de audição próprias, de ruído, as pessoas já estão habituadas, e a própria lei obriga a isso. Mas é importante as pessoas saibam o seguinte, a perda de audição própria da idade, a chamada presbiacusia, ela começa a partir dos 40 anos. Hum, sinal de alerta, sinal de alerta. Sinal de alerta. Então, a partir dos 40 anos, você começa a perder a audição, como você perde a visão. Então, o envelhecimento natural das vias auditivas é a partir dos 40 anos. Então, para você ter uma ideia, as pesquisas americanas mostram que 20% da população tem algum tipo de perda após os 55 anos de idade, e podendo chegar a 38%, 32% após 75%. Então, lembrar o seguinte, como é que você percebe com a idade que você está começando a ter uma perda de audição? Que importante falar disso. Isso é muito importante. É quando você começa a perceber que você não está entendendo bem. Você começa... Como é que é? Opa, como é que é? Você começa a perguntar para as pessoas uma ou duas vezes o que ela falou. Então, o primeiro sintoma é que você começa a não perceber. E lembrar o seguinte, não aguarde que essa audição piore para começar a tomar a providência. Deixa eu gravar o quadro. Porque você tem que lembrar o seguinte, o órgão de audição é o órgão dos sentidos mais importante na estimulação do seu nervoso central. Que curioso. É, então, por exemplo, se eu começar a conversar com você agora, eu começar a falar sobre sua infância, Sérgio, se eu começar a falar sobre o seu marido, o seu namorado, a sua família, sobre a sua escola, cada tópico que nós conversarmos, isso vai gerar um estímulo seu nervoso central de uma forma importante. Então, é muito importante que você escute bem, porque a cada 10 decibéis de perda de audição, aumenta em 27% a chance de você antecipar um Alzheimer ou uma demência senil, ou uma caduquice, entre aspas. Que coisa! Então, se você quiser fazer uma prevenção para essas coisas, tem que escutar bem, porque você vai estar estimulando a atividade cerebral. Vamos cuidar da manutenção aí, da audição, vamos cuidar dessa saúde auditiva, então. Presença valiosa, doutor Ricardo Maurício, otorrinolaringologista, aqui no nosso Manhã Total. Obrigada pela participação, doutor. Eu que agradeço mais uma vez estar com vocês, estamos sempre à disposição. Até uma próxima, excelente dia, então.